Pessoal, tudo bom? Eu vou mostrar hoje a minha coleção de Toys da DC, certo? Aquela série que saiu nas bancas de jornais. Então aqui, vou começar a mostrar um pouquinho. É uma edição quinzenal, certo? Olha, The Ting, que coisa, né? Eu gosto bastante desse personagem também. Porque é um personagem que o pessoal compara muito com o monstro do pântano, né? Olha o Batman na moto, que legal esse aqui. E ele tem uma sobrecaixa ali atrás também, inclusive. Beleza? Olha que legal. Vamos lá, então. Da Tropa das Lanternas Verdes, aí tá o Lobo, né? Criação baseada no James Simons aqui. Ele tá parecendo mais o James Simons do que nunca, do Kiss, certo? Olha, aqui há uma parte das monstruosidades, né? Da DC Comics, certo? Pra quem sabe, eu sou DC Nauta, né? Aqui, ó. Sou DC Nauta total. E só não gosto da DC mais do que eu gosto da linha do Mark Falentóis. Quem pôs o meu vilão dos novos Titãs de ponta cabeça? Aqui, vamos ver um pouquinho de cada um, certo? Ó o ventreiro. Ave Maria. Cara, esse aqui é um dos que eu mais gosto também, porque ele é muito, muito, muito bonito. Olha só. O senhor do gavião, né? Esse personagem aqui é muito legal. Tem uma revistinha ao contrário também. Certo? A DC, né, mano? É impressionante. Tá aí o Pinguim. Tá aqui o Jaqueta Amarela, que pouca gente relaciona. É o Jaqueta Amarela ou não? Sei lá. Acho que não. Posso deixar aí nos comentários. Não é o Jaqueta Amarela ou não? Posso deixar aí nos comentários, certo? O que vocês estão achando. Ó. Red Tornado. Arlequina. Shazam. Eu não fui falando nome de nenhum, porque muita gente no canal aí acompanha quadrinhos, né? Então, essa aqui é o Miracleman, certo? Ó, o Cyborg. Essa criação aqui do Jack Kirby também, fantástica. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Criação do Jack Kirby. Dá pra ver pelos traços, né? O Jack Kirby. Certo? Ó, o Flash do universo Flash Reverso. Eita, o inimigo do Aquaman. O Homem Horus. Orman. Certo? Então, aqui também tem a linha do... Eu deixei tudo bem. O Doutor Mistério. Junto com o Lex Luthor. Junto com o verdadeiro Lanterna Verde, né? Porque depois os caras mudaram a Lanterna Verde pra outro personagem e virou uma Gororoba, certo? Ó, esse super nome clássico. Ah, pra quem não conhece dos Novos Titãs, né? A versão mais nova da Mulher Maravilha. E aqui tá também o do Novos Titãs, certo? O personagem principal lá do seriado. Dos quadrinhos também. Esse cara aqui, mano... Sei que ele aparecia, ele era muito bom. É uma linha mais clássica de quadrinhos do DC que nem publica mais, certo? Olha que fantástico. Ó, o Cyborg. Eita, esse Aquaman também é bonito demais, certo? Essa Batman aqui eu não gostei não. Achei muito estranha. Desde o começo que eu peguei, eu achei bizarra também. Ai, aqui é o Boomerang, não. Esse aqui eu tenho uma outra versão dele também, só que em action figure, muito legal, metamorfo, certo? Aqui. O Flash. O Bizarro. Certo? Não vou falando todos porque não vai dar tempo também, né? Vai fazer um vídeo muito longo. É o Mixplique. Olha só. Essa coleção é uma coleção que ela misturou muito. Inclusive, trouxe aqui, ó, o Soul Hellblazer, né? O protagonista da revista Hellblazer, que depois virou filme, né? Criação do Sr. Alan Moore. Ele é uma criação... Trouxe muita coisa diversa, né? Mas é uma coleção que eu gosto muito. A coleção tá fechadinha agora. Certo? Ó, um dos meus personagens preferidos. O Gog. O Sr. Magog. Ó, o Besouro Azul, da outra editora, né? Que depois veio pra ADC e incorporou essa editora junto dela. E trouxe ao Aquaman. Ó, Aquaman, o Homem Animal, né? O Homem Animal também teve uma fase excepcional dos quadrinhos também. Pra quem lembra. Ó, outra criação aqui. Do Sr. Jack Kirby. Doutor Meia Noite. Esse aqui é a versão original, né? Do Nuclear. Porque depois mudaram também, do Nuclear. Essa é a saudosa fase da Liga da Justiça. Certo? E aqui a parte mais vai ser mais difícil filmar essa parte aqui de baixo. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos passar aqui pra vocês verem. Ó, o Homem Elástico muito bom, né, cara? Essas versões aqui estão muito boas mesmo. Era quinzenal esse lançamento. Olha esse especial. Era quinzenal e ainda saíam os especiais. Então tinha vezes na banca que saía duas vezes por mês. E ainda mais um especial. Certo? É uma edição fantástica. Isso que é coleção de metal, né? Não é o que você vê aí nas lojas geralmente. Não é o que você tá vendo nas lojas geralmente. Então essa aqui é a minha coleção DC. Eu vou começar a mostrar um pouquinho da minha coleção. Certo? Pra vocês. Ó. Coleção fechadinha da DC. E de brinde aqui eu vou mostrar alguns heróis criados pelo Tadeu. Heróis, vilões. Meu amigo Tadeu que confecciona os toys do mesmo tamanho. Olha só. Olha esse Batman aqui que o Tadeu mandou pra mim. De presente. Certo? Então é isso aí, pessoal. Vê o que vocês achou aí. Se vocês querem que mostrem mais coleções. Tá bom? Um abraço.